E domingo em família Show Aí Paulo É nosso É nosso caralho Sedentarismo que fala em Se o Paulo não me deixa Na cara do gol Eu tô ferrado Balãozão aí Ai 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 Cansei papai Acabou que é no chão Aí Gu Cadê você filhão Cadê você aqui comigo Caralho Eu juro que eu não acredito Olha isso Viela Agora é broncos Meu Deus do céu Eu juro Eu juro pra vocês Que eu não acredito Tá pego Aí família Aí Paulo Mereci A gente merecia um desse aqui Show Aí galera Ô Gustavo Você tinha que tá aqui Filho Caramba Caramba meu Que espetáculo Olha aí galera Olha isso galera Bandeirinha Bandeirinha ficou ali Nas árvias ali Mas tá bom Vamos juntos Família Vou ver o que eu faço Com essa virosca aqui agora Valeu Paulo Valeu neném Lobinho aí Correu pra caramba Os moleques Os moleques É monstro Tamo junto Fui Fui